Olá pessoal, beleza? Sejam bem-vindos de novo aqui no canal. Sou Osmar Cola e olha só, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra você sobre o OBS, um baita programa aí, tá? Falar em baita programa, eu tenho muitos programas bons aí, né? Que eu mostro pra vocês como instalar e utilizar aí programas variados. Eu vou deixar aqui no card pra você aí, aqui no card só sobre programas, tá? Pra você entrar ali e fique bem à vontade pra ver todos que temos aqui e todos que utilizam aí, até pelas redes sociais, muito programa bem bacana, tá? Vai facilitar muito a tua vida, então vale a pena conferir. Olha só, se você chegou agora aqui, não é inscrito no canal, então não perde tempo. Se inscreve e dá uma força aqui pro canal, tá? Vamos lá pra tela então, sem enrolação, vou mostrar como instalar o OBS Studio, tá? Ou o mais atualizado que tem agora e que vai te ajudar um montão aí. O OBS, bom, vou mostrando ali pra você e vou comentando um pouco sobre ele aí, tá? Vamos lá pra tela. Muito bem então, pessoal, pra nós começar certinho aqui, ó. Você vem aqui e digita no Google, baixar OBS, tá? Esse primeiro aqui, ó, site oficial aqui é do Brasil, PTBL. Você clica aqui já pra abrir o site aqui. Pronto. Já abriu aqui, aqui eles mostram, né? O sistema operacional aqui, né? O Windows, Mac, né? Aqui embaixo então a gente já vê. Então, baixar aqui já, pra nós não perder muito tempo. Baixar aqui o instalador. Ele vai baixar aqui do lado. Eu vou cancelar, pessoal, porque eu já tenho ele baixado, tá? Então, não vou baixar novamente, mas pra você ele vai baixar aqui, ó. Vai aparecer e vai aparecer lá na pasta de download. Tá? Então, eu vou fazer o quê? Eu já tenho ele aqui, ó. Nesta pasta aqui que eu já movi ele. A minha pasta F. Então, eu vou procurar ele aqui pra nós começar a instalação. O jogo aqui é mostrar rapidinho. Tá aqui ele. Tá? Essa é a versão última aqui, feita aqui no dia... Vamos ver aqui, ó. Propriedades aqui. Mas esse aqui é o último aí deles, né? Aqui é 22 de fevereiro de 2021, tá? Então, é o mais recente que tem. Então, bora instalar ele aqui, ó. Clica com o botão direito, executar. Como o administrador sempre faz assim, que é o melhor jeito de instalar, tá? Clica assim aqui pra ceder a permissão pro computador teu aí, sem perguntar, né? Porque tem alguns computadores que não perguntam. Então, aqui nós vamos pra parte dos nexts. Aqui também. Aqui, no OBS Studio 1, eu vou... Espaço reduzir e tal, tal, beleza. Vou instalar aqui na unidade C mesmo. Tá? O computador teu tem que estar bem atualizadinho aqui com... Com alguns programas dele, utilitários e tal. Eu tô usando o Windows 10. Então, se você usa algum outro... Então, às vezes ele pode pedir pra te atualizar alguma coisa aí. Mas ele vai mostrar o que tem que atualizar. É só baixar e instalar. Não tem segredo. Então, tá instalando aí. E com o OBS a gente pode fazer muita coisa, pessoal. Vocês podem fazer muita live stream. É muito utilizado pra videoaulas. Pra lives no YouTube, no Instagram, no Facebook e tudo. Então, eu vou mostrar agora aqui. Porque depois a gente quer fazer uma série. Mostrando muitas coisas que o OBS faz, tá? Então, aqui, ó. Beleza. Vamos já deixar ele abrir, então. Vamos dar um final aqui. E vou mostrar ele abrindo. Ele já tá aqui em cima. Instaladinho, então. E vamos ver se ficou tudo certinho aqui com ele abrindo aqui pra nós. Então, de cara, pessoal. Ele já abre aqui, ó. E já vem as configurações dele aqui, né? Aqui tu pode depois fazer as configurações aqui, ó. Aqui ele já pede pra você marcar, né? Ó, marque para o que você deseja usar o programa, tá? Então, a gente pode dar um OK aqui, ó. Aqui tu já vai fazendo uma pré-configuração, né? De vídeo aqui, ó. Aqui é interessante fechar assim. Mas aqui, de repente, vamos gravar aqui em... Usar atual. Vamos deixar aqui, né? A gente não mexe. Depois a gente vê as configurações. Aqui ele já pede pra tu, né? Já logar com o que você quer fazer. Uma vídeo aí, um stream. Então, aqui a gente não precisa. Aqui a gente pode já... Clica aí. Então, cancelar aí. E depois, pessoal. Aqui, ó. Então, ele tá tudo certinho aqui, ó. Pode ver que já tá pegando o meu som aqui, ó. Então, depois aqui, vocês vão adicionar cenas aqui, as fontes. Aqui tem tudo bem explicadinho, tudo bonitinho. E ele tá bem... Um layout bem bacana, pessoal. Então, aqui é a última versão. Né? 64 bits pra mim. Então, tá sem cenas. Então, tá aí, pessoal. Mostrando, então. Hoje, só pra mostrar pra vocês como instalar o OBS Studio atualizadinho, tá? Então, nós voltamos com mais vídeos sobre. Muito bem, então, pessoal. Olha só. Fiz rapidinho aí. Porque é bem simples, na verdade, pra instalar. Ele é um baita programa, como eu já falei. Então, tem muitas coisas legais pra mostrar sobre o que ele faz. Então, se você quiser saber muita coisa e tudo que esse OBS pode proporcionar, então, já se inscreve no canal, porque eu vou fazer vários vídeos sobre ele, mostrando muitas coisas que ele é capaz de fazer, tá? E oferecer pra nós. Então, seja inscrito, ative as notificações pra você ser primeiro a sempre receber os vídeos em primeira mão aí e ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal, beleza? Então, lembrando, vou deixar aqui no card, então, uma aba ali com todos os programas, vários programas legais pra você ver, visualizar e espero que você goste, tá? E eu já aguardo, então, você no próximo vídeo. E agradeço, claro, você por ter ficado assistindo até agora, tá? Até mais, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.